Você faz de mim De maldito que só te faz bem Refungi o secreto nas noites da angústia Se eu pôr-te o seguro nos mares da dor Nas minhas carícias de beijos e abraços Procuro juntar um ou um seus pedaços Para sair de novo em busca de outro amor Você me enlouquece com tantas trapaças Quebrando as vidraças da minha ilusão Promete que agora voltou para ficar E não vai mais brincar com o meu coração Mas quando acredito na mesma história Vejo o meu mundo outra vez se acabar E ouço fugindo com os pés descalços No meio da noite saindo do quarto Fazendo o silêncio para não me acordar Procuro esquecer teu perfume na cama E mudo de quarto querendo fugir Mas todo o meu corpo dancei em reclama Eu perco o sono querendo dormir Prometo deixar de aceitar o teu jogo Mas estou no fogo da tua paixão Para mim não importa o que faça lá fora Se você vem cedo ou vem fora de hora Você traz a vida para o meu coração Você me enlouquece com tantas trapaças Quebrando as vidraças da minha ilusão Promete que agora voltou para ficar E não vai mais brincar com o meu coração Mas quando acredito na mesma história Vejo o meu mundo outra vez se acabar Te ouço fugindo com os pés descalços No meio da noite saindo do quarto Fazendo o silêncio para não me acordar Você me enlouquece com tantas trapaças Quebrando as vidraças da minha ilusão Promete que agora voltou para ficar E não vai mais brincar com o meu coração Mas quando acredito na mesma história Vejo o meu mundo outra vez se acabar Te ouço fugindo com os pés descalços No meio da noite saindo do quarto Fazendo o silêncio para não me acordar Lala, 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 lala E ouço fugindo como os pés descansos No meio da noite saindo do quarto Fazendo silêncio o canal me acorda Tchau